Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma pistola de pintura, um modelo da Pressure, que veio lá do Ferramentas MEP, uma loja de Curitiba. Essa é uma pistola que pode ser usada desde a pintura automotiva até a moveleira. Se você está precisando de um equipamento desse, fique aí e confira o vídeo, porque com certeza ele vai entrar na sua lista de opções. Bom, antes do teste, está para dar um gostinho para vocês. Então vamos lá, vamos abrir e vamos ver o que vem nessa caixa, porque essa aqui eu ainda nem abri. Jogo de chave, veio uma chave Allen também, manual de instruções, caneca e a pistola. Caramba, vem dentro de um saquinho. Aqui, olha só, caramba, que linda pistola, linda, 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 acabamento fosco e cromado. Ah, isso aqui é daqui, olha que legal, isso aqui é daqui para a mangueira ficar articulada. Já aproveitando que ela está aqui em mãos, aqui, olha, controle de leque, aqui controle de fluxo de produto, controle de entrada de ar. Bico, um bico e agulha 1.3, tá? Punhadura muito confortável, gatilho super confortável, macio. Chega de ficar namorando a pistola e vamos colocá-la para funcionar e ver do que ela é capaz. Eu vou deixar na descrição o link para dar acesso a essa pistola na loja da ferramentas MEP. O primeiro uso que fiz foi com seladora e verniz nitrocelulose para acabamentos em madeira. E para esse tipo de situação, pistolas com bico 1.2 ou 1.3 são a mais indicadas. Nesse caso, ela se enquadrou bem ao perfil. Eu acabo de finalizar a pintura de um pequeno armário usando tinta PU automotiva. E antes de eu demonstrar aqui para vocês o leque dela no papel, eu queria deixar alguns comentários. Primeiro, é uma pistola que produz baixíssima névoa, pouca névoa mesmo, o chão ficou limpo, pouca névoa voando. E mesmo eu não tendo um sistema de exaustão aqui, eu estou sem cabine de pintura, mesmo assim não tive problemas. Qualidade impressionante, realmente uma boa qualidade, uma pintura fina, fácil controle, fácil ajuste. Outra coisa que realmente eu achei que foi muito bacana, é uma pistola de bico 1.3. O que geralmente é uma pistola não muito rápida, mas é uma pistola de alta produção. Uma pistola que você consegue jogar muita tinta em pouco tempo, o que a torna adequada. Tanto para quem vai fazer pintura de móvel, quanto para quem vai fazer funilaria, pintura automotiva. Se você vai pintar um capô de um carro, uma porta ou mesmo um carro inteiro, é uma pistola que você não vai ficar muitas horas trabalhando. Você vai encher a caneca e em poucos minutos ela vai estar vazia de novo. Então você pode ficar tranquilo que é uma pistola que vai te dar rendimento e muita produção. Então realmente eu estou muito satisfeito com a pistola, muito satisfeito mesmo. Além de toda a beleza, é uma pistola bem acabada, é uma pistola de boa qualidade. Mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui no papel o leque dela. Ela não é uma pistola com um leque gigantesco. Em contrapartida, é um leque muito homogêneo. Eu vou mostrar isso para vocês mais de perto. Mas é um leque homogêneo. Com isso, o que acontece? Se você não tem falhas no leque, você consegue cobrir mais em pouco tempo. Foi aquilo que eu mencionei para vocês. Quando você fecha o leque dela... Dá para fazer até pequenos desenhos. Isso aqui é bem interessante para a gente fazer retoques, fazer pequenos detalhes. Então, vamos lá. Essa é uma pistola que compressores de 50 litros em diante, já consegue trabalhar com ela. Compressor de 50, 100, você já tem um bom trabalho com ela, já não vai faltar ar. Se você ainda quer tirar algumas dúvidas sobre esse equipamento, eu recomendo que você assista ao vídeo do Rodrigo. Rodrigo GSI. Você vai gostar, ele fez um bom trabalho, explicou com minúcias toda essa pistola. E ele tem um compressor de 50 litros e ele tem trabalhado com ela. Então, se você ainda ficou com dúvidas, confira lá. Pode perguntar para o Rodrigo, porque ele com certeza vai te dar uma boa opinião também. E no mais, eu deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima. E até a próxima.